Oi meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão vendo a minha nova aparência, o meu cabelo e como vocês estão vendo no título, sim, eu coloquei um novo cabelo, cabelo orgânico, é a primeira vez que eu coloco, então vou falar a minha experiência, como eu trato ele, tá bom? E vou fazer também outro vídeo como lavar, como fazer penteados. Então meninas, esse aqui é o crochê. Eu tô amando esse cabelo. Ele é cabelo orgânico, mas parece muito natural, né? É lindo, bem cacheadinho, estou apaixonada por ele a cada dia. Então meninas, ele é fácil de lavar, de cuidar, de tratar, ele não precisa usar creme, tá bom? De pentear é só usar um óleo nele. E eu estou amando, como vê, com esse cabelo aqui. De um a dez, eu dou mais que um a dez. Ele não me dá trabalho. E é assim meninas, eu quis colocar ele para ajudar, primeiramente, na minha autoestima, para ajudar no crescimento capilar do meu cabelo, porque ele ajuda no crescimento capilar. E... E lá, apareceu também que eu não estava gostando do meu cabelo cortado, que ele estava muito pequeno. E ele ajuda o cabelo a crescer. Então meninas, essa semana, eu resolvi, fiquei pensando, vou gravar um vídeo, explicar para meninas, o porquê eu estava sumida, e o porquê que eu coloquei esse cabelo. Então é isso que eu coloquei meu cabelo, por isso, tá? Eu estou amando, apaixonada, estou muito feliz mesmo, tá bom? Peço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixem seus comentários, seu like, compartilhem. E essa semana ainda, eu vou compartilhar com vocês um vídeo de como fazer penteados com esse cabelo aqui, como pentear ele, como lavar ele, tá? Então até logo, muito obrigada por assistir. O vídeo não é muito grande, que é só uma explicação que eu vou dar para vocês, o porquê eu estava sumida, o porquê eu coloquei esse cabelo aqui, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo. E fique agora com as fotos do meu cabelo. E fique agora com as fotos do meu cabelo.